Oi Brasil estamos aqui com o nosso look do fogão descomplica nós vamos fazer hoje uma maminha uma receita muito fácil muito prática para sua ceia de Natal ou sua ceia de ano novo para você fazer assim ó rapidinho aí na sua casa e eu vou utilizar essa aqui ó maminha de Alcatra da Swift ela já vem embaladinha para ir no forno e sair prontinha vamos fazer para acompanhar também uma maionese nós vamos utilizar esse mix de quatro legumes da Swift vamos fazer também uma farofa super gostosa e a nossa maminha nós vamos rechear com o nosso queijo mussarela defumado da Swift linguiça tipo calabresa eu tenho duas cebolas cortada em fatias que nós vamos fazer uma caminha para colocar a nossa maminha então bora para nossa receita de hoje e está aqui a nossa maminha ela já vem no saquinho pronto para você levar no forno mas nós vamos de que nós vamos fechar então nós vamos tirar desse saquinho ela é super prática porque ela já vem temperada para realmente você ganhar tempo na cozinha nós vamos fazer um corte nela então cuidado para não vazar aqui tá eu já tirei a casca da nossa linguiça calabresa nós vamos cortar e vou utilizar também a nossa mussarela defumada que você mais gostar pode rechear sua maminha para fechar aqui nós vamos fazer um x com nosso palito de dente ó e depois nós vamos tirar o palito claro antes de servir e agora nossa maminha já está pronta para ir para o forno nós vamos fazer uma caminha de cebola ela ficar melhor ainda e agora a nossa estrela e nós vamos cobrir com um papel alumínio e agora nós vamos levar a nossa maminha no forno 30 minutos com papel alumínio depois nós tiramos o papel alumínio ele volta no forno por mais ou menos 40 minutos enquanto a nossa maminha está lá no forno finalizando nós vamos preparar os acompanhamentos terá uma maionese e uma farofa super gostosa eu vou utilizar quatro tipos de legumes que já vem todo cortadinho em cubinhos azeite o nosso mix de pimenta cheiro verde picadinho limão e maionese farofa quase pronto eu coloquei aqui linguiça calabresa nosso ovinho como vocês viram farofa pimentada da swift gente pra finalizar é natal natal tem que ter o que passa a gente mas se você não gostar não tem problema é só passar o papá eu vou colocar um pouquinho porque eu adoro a passe é natal gente maminha pronta farofa pronta nossa maionese agora bora provar brasil e agora vamos para melhor hora ficou muito humano do céu brasil apenas faça aí na sua casa porque ficou delicioso comente aqui se você gostou e eu espero no próximo vídeo um beijo e boas festas tchau e eu vou continuar comendo aqui em brasil ó